Subida na casquinha aqui, seis mil giros, não estou grudando o punho, tá? Vai muito bem, não tem subida para ela não, não tem subida para ela não. Agora vou passar no mesmo buraco que eu passei com a N-Max e a mesma velocidade, vamos fazendo o comparativo aí para o vídeo, vem comigo, será que bate seco, será que bate seco, será? É essa a velocidade que eu passei, vamos lá, se o buraco estiver ali, será que bate seco? Será? É aí, não bate seco meus amigos, o mesmo buraco está do mesmo jeitinho, a mesma tampa de bueiro, na verdade não é um buraco, tá aí? Um comparativo sobre pneu, sobre os pontos positivos e negativos, vocês vão ver nos vídeos em sequência. buraco, bateu seco, é realmente, já foi uma experiência ali, ela bate seco sim, em buracos ela bate seco sim, dá fácil, fácil, é top, e aqui ó, eu acelerei com a N-Max aqui, nunca que essa aceleração aqui não, tá muito bem configurada essa scooter, vou esperar o radar aqui, porque eu não quero tomar várias multas esses dias aí, tá louco? Aí eu vim nesse ritmo, eu passei um radar, e aí eu acelerei a N-Max, vamos lá? Você é louco? Aí, 80 aqui já, a N-Max foi da 80 lá em cima, você é doido? Muito fácil, cara, muito fácil, ó, se você tá duvidando, eu só falo pra você, corre pra concessionária mais próxima de você, ou se você é aqui da região, corre pra CRC motos da Afra, porque é espetacular isso aqui, ó, não parece ser uma 150 não, tá muito bem configurada, cara, tá muito bem configurada mesmo, não é empolgação não, não, ouça o que eu tô te falando, venha fazer um test ride, não é pra convidar não, não é pra ajudar os meninos lá não, que eu tenho que ajudar também, porque os caras são bacanas, mas, é porque o produtinho aqui é bom, é bom, mas, claro, vamos continuar os testes, vamos continuar os vídeos, vamos continuar aí, amanhã eu saio pro rolê de novo com ela, fazer os vídeos, as gravações, e aí talvez eu esteja menos empolgado, mais acostumado com esse produtinho, top da Afra, vai ter muitos vídeos aí, então até o próximo, até o próximo aí, e já é uma impressão muito positiva a respeito da Cruisin 150, muito positiva, se você tá ansioso aí, meu, corre pra Dafra, corre pra concessionária, procura lá no site da DafraMotos.com.br, a loja mais próxima de você, então eu só falo pra você, entra agora no site da DafraMotos.com.br, e lá você clica no acesso a concessionárias, tá, e eu entrei, está bem atualizado, a respeito da, das lojas mais próxima de você, eu entrei lá, as duas de Sorocaba, consta lá, no, no site, tá, consta na verdade uma como assistência, que é a antiga Dafra aqui de Sorocaba, e a outra nova, que é a CRC da AfraMotos, consta lá, no site, então se você é do Rio, se você é aí de Curitiba, acompanhando o Naldo aí, tem chegado alguns comentários a respeito de que não tem loja da Dafra na sua região, entra no site, e aí você vai ficar sabendo aonde criou uma nova loja, porque está criando novas lojas, tá, não está totalmente como alguns amigos pensam, não, tá, não está não, tem bastante lojas novas aí, bom, encerro por aqui esse vídeo, mais um vídeo desta série, continuo usando aqui a Cruisin 150, obrigado a Deus, por ter mais este belo teste aqui com a Dafra Cruisin, obrigado aos meninos, ao pessoal aí da Dafra Motos CRC Sorocaba, coloco mais inscrições aí embaixo do vídeo, tchau! Motos CRC Sorocaba, coloco mais inscrições aí embaixo do vídeo, tchau, 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 tchau! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON